Música Meu coração não quer nada no futuro Ele só quer pra já, já que está maduro No que o momento dá, meu coração pega No que você manda, meu amor navega Vai chegar antes, melhor que antes Juntos, vai chegar junto Meu coração não quer nada no passado Ele só quer pra já, já que está maduro Meu coração não quer nada no futuro Ele só quer pra já, já que está maduro No que o momento dá, meu coração pega E pega, 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 e pega, pega No que você manda, meu amor navega Vai chegar antes, melhor que antes Juntos, vai chegar junto Meu coração não quer nada no passado Ele só quer pra já, já que está maduro Ah, 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 ah E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL